Se quiser pode dançar Sério, o filho deve lá ser desse tipo assim, cairão Ela tá só prendendo Sério, o filho deve lá ser desse tipo assim Música 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 Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando a viola, eu não trabalho No lugar que tem seiga, perdi-se de lá não caio Levando de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora viola Por favor diga pra mãe, cuida bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o sinta do pai me deu Música Do meu cachorro campeiro Meu galo de obrigador Minha velha espingarda E o violão chorador Saudade Rasgando o meu coração Machuca, doído, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse meu desespero É a falta sua Sem você aqui tô perdido na lua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Vem Quem gostou, bate palma Oi, maravilha Maravilha, gente Música Maravilha, gente Amém. 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 É hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As ruixas invejosas que ficam de cara Quando toca, prenda, se dá mais a vontade Sai por onde entrei, quando começa a dançar Eu tiro o que é ser sim, meu exército é tentado De se impuser, ameaçam coisas do tipo Você vai soltar o som que é pra viver Até você vai ficar Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração A chuva pra matar a sede no sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Eu dou a minha voz, o meu cantar Fez a árvore, a fruta e a flor Fez o homem e a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina Que eu ganhei do criador Essa é a história de um novo herói A meus compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Tinha um sonho Tinha um sonho E a rainha e a volta Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Peguei o meu dinheiro, emprestei pro camarada O sujeitinho sumiu, nem dinheiro nem mais nada Dinheiro emprestado é um grande perigo Achei que perde o dinheiro e também perde o amigo É verdade, eu gosto Amigo que não presta, pagar que não importa se eu perder Pouco me importa O sujeitinho sumiu Amém Amém Aé 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 Amém. 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 Amém.